e fala família chegamos na casa da sogra gostei o palio tá sem zoeira esse palio é muito massa né velho eu gosto do palio aí essas rodas aí só que as minhas estão descascadas cara peguei elas já zoadas até arrumar dinheiro para poder arrumar elas você dessas fitas também coloquei agora para proteger para não baterem os clientes entra da uber entra e acabar em algum lugar né outro lugar não posso ficar mas esse daí cara não tá dando uma força para o canal crescer e tamo junto daquela força lá acho mais top isso aqui ó pra quem nunca teve o cara dá valor entendeu galera beleza 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 tamo junto para melhor que só linda e não tá aí e segue nós e se inscreve compartilha